E vamos aos gols da vitória mineira na noite de ontem com narração de Severino Filho. Hamilton foi desarmado, mas com falta de Zezé. Quem vai cobrar é Geraldão. Ele chuta forte o Geraldão. Tem que ter cuidado, goleiro Batista. Deu um chute violento, Geraldão. Lá vai ele. Pro gol! Gol! Do Cruzeiro! Geraldão! Uma falta cobrada magistralmente pelo jogador mineiro. Eu falei que ele cobrava bem. Que era uma das armas do Cruzeiro. Chute de Geraldão. Com força e com efeito. Edson. Douglas. Ele tem Hamilton penetrando pelo meio. Recebe a Hamilton. Passou de novo. Vai marcar. E o gol! Gol! Hamilton! Um belo gol do Cruzeiro! Vai embora o Cruzeiro. Janilson. Boa bola! Deixou passar. Vai marcar o Cruzeiro e o gol! Gol! Gol do Cruzeiro! Hamilton! Numa jogada sensacional do Ataque Mineiro. Onze minutos do primeiro tempo.